E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixam trabalhar Esse é o W, tá ligado? Mano, você é o W Então, mano, agora você tá ligado Porque você vai ficar de caô Você é W, na verdade, você não vai aguentar Você tá tipo Vox, mano É com Vox que eu vou te atropelar Tá ligado, mano? Agora você não segura porque o flow é potente E você não consegue porque tá ligado, mano Seu freestyle agora, mano, ele é decadente Ele está decaíno, ele não está sorrindo Olha meu filho, agora eu acabo tá ligado Porque você não vai aguentar Então vai se ligando, ó menino Essa sua trança, você acha, mano, que você tá todo todô Mas você tá ligado, meu parceiro, que você não vai aguentar Porque agora é a hora que você tombou E aí, W, qual foi, tio? Vai, vai Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Esse cara quer me gastar Mas pra mim ele é um caco Olha a magreza do cara Teu subeiro só tem um buraco Quer fazer graça demais Mas eu tiro tua paz Quero também gastar meu mano Mas você não é ineficaz Eu te rio, mas agora você não é maluco No pedaço, meu mano, eu te ensino como que papo estaria agora sem pesar Sabe que eu sou o arco do índio Voltando no ponto a redesar E aí, vamo lá, vamo lá Barulho para cima, do tio Phil Doppio A0W, recomece, filho Vai, tireu porra, vai Roo, 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 roo É só o cíndio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha Dauti Isso é batalha Dauti É só o cíndio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha Dauti Isso é batalha Dauti Ai, por que quer gastar? Por que faz careta? Cê chupa o limão Ele faz careta Ah, ah, e quando eu te gasto Cê não tá pronto, então te ensino Agora você sabe que quando o W pega no like Mano tá separando sempre os homens do menino Então, para que eu te ensino, Joe Você vai voltar pra casa Ah, toma até um Red Bull Mentira, toma soco Grim ou asa Ah, toma que não adianta Ei, cê vai tomando ataque Ah, prepara do meu mano Agora você sabe que o W quando eu tá rimando Você pra tá de haki, fi Você é tio Phil Não conquista o espaço Pega essa cachaça Toma doco no pedaço Pode brincar comigo Acabando essa batalha Vai me todo agressivo Pena que sua agressão só comete falha Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Ei, ei Tá ligado moleque Agora cê vai de bicicleta Você quer massagem? Procura parceiro Uma estética Por quê? Lógico que eu vou chegar Mano agressivo Porque agora você vai tomar um couro E vai ficar com prejuízo É decadente Tá ligado? Mano, cê vai pro caixão Dilata É decadente Eu tô derrubando no efeito cascata Toma, mano Vai se ligando Efeito cascata Tá ligado, mano Que agora eu acelero Mano, agora você vai É pro caixão de lata Ei, mano Você falou uma pá de bobeira Tá ligado, parceiro Que agora eu te mato Aqui em plena terça-feira Você falou uma pá de fita Mano Mas cê tá de 100 disciplinas Cê rimou a mesma palavra E ainda arrancou o grito Com essa rima Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do W Tio Fio Dá-me a próxima fase Muitas palmas para o Tio Fio Certo E aí Muitas palmas para as rimas do W Obrigado.